Olá pessoal, aqui é Andréu Medinger e eu vou dar início ao nosso quarto vídeo da série sobre o projeto do guincho hidrala. Antes de começar aqui a nossa aula, eu queria dizer para vocês que esse vídeo vai ser o nosso quarto vídeo da série e vai ser o último vídeo sobre modelagem das peças, ou seja, vejam bem, da modelagem. Esse vai ser o último vídeo que eu vou modelar todas as peças do conjunto do equipamento com vocês e no próximo vídeo nós já vamos começar a fazer as montagens, que é pegar todas as peças que a gente fez e começar a montar o nosso guincho hidráulico, ok? Então, vejam bem, não é o último vídeo da série inteira, não, não é isso que eu estou falando. É o último vídeo sobre modelagem de peças, os próximos vídeos, acredito que vão dar aí dois vídeos, talvez, ou um vídeo, vai ser sobre quando nós vamos montar todo o nosso equipamento e finalizar ele, certo pessoal? Então, já estou com o sol de aberto aqui e vou abrir as peças, que ainda sobram para a gente fazer. Vou abrir aqui a 0.26, a 0.26 é essa peça aqui da frente, que ela é, na verdade, vou dar um zoom aqui para vocês, ela é só um reforço para essas duas chapas dobradas que a gente fez aqui. Ela é só um reforço, porque como o peso vai ficar aqui nesse metalom, quando ele puxa para baixo, é sempre bom a gente colocar um reforço aqui na ponta, que entra aqui dentro, só para não, com o tempo, não ir desgastando a dobra dessa chapa aqui e colocando ela para baixo. É só um reforço mesmo, certo pessoal? Então, vou ver ela aqui, ela é essa peça aqui, basicamente. A medida interna dela, ela tem uma 1 ou 2 milímetros, não me recordo agora, de folga com relação a essas duas peças aqui, quando elas estiverem montadas. E a medida externa é 116 por 116 e a espessura é 4,8 milímetros, ou, na verdade, 3,16 polegadas, que é a mesma coisa. Bom, vou pegar o nosso sólido, vamos em novo, dois cliques em peça. Vou pegar aqui, como a nossa isométrica, ela está aqui, vou pegar o plano direito, botão direito ou esquerdo no plano direito, e vou vir aqui em esboço. Ele já vai colocar aqui para nós, no nosso plano alinhado à nossa visão aqui, normal à nossa visão, como ele mesmo fala, o sólido. Vou pegar essa ferramenta aqui, retângulo central, caso ela não esteja habilitada para vocês, cliquem na seta ao lado do retângulo e peguem retângulo central. Aproximem aqui da origem, vai ficar um ponto laranja em cima da origem aqui, deem um clique, tirem o dedo, arrastem e deixem mais ou menos assim. Agora, aproxime novamente, mesma coisa na origem, faz um clique, arrastem para cá e deixem mais ou menos assim. E cliquem em ESC para cancelar a seleção da ferramenta. Vamos ver aqui, a nossa medida externa é 116 por 116, então vamos lá. Dimensão inteligente, vou pegar aqui, 116, vou dar Enter, um clique aqui em cima. Ó, peguei o ponto, pessoal, não é o ponto que eu quero, deu acaso eu pegar bem o centro da linha, ele selecionou o ponto aqui, não é isso que eu quero, vou clicar aqui fora e vou pegar a linha. É, ele manteve o meu ponto selecionado. Vou clicar ESC para cancelar, vou pegar a dimensão inteligente novamente, vou clicar aqui em cima dessa linha, vai ficar laranja, e vou colocar a dimensão de 116. Aqui internamente, ela tem 86 por 86, então vamos lá. Dimensão inteligente, já está a ferramenta ativada aqui. Vou clicar aqui nessa linha, vou colocar 86. Aqui também, vou clicar nessa de cima, 86. A nossa peça tem um raio de 10 milímetros interno aqui, que é para acompanhar o raio da dobra da peça. Esse raio é feito aqui para acompanhar o raio da dobra da peça. Tá, então venham aqui na ferramenta filetes, boçar filete, já está aqui com 10 milímetros. Cliquem aqui, vou aumentar o zoom. Cliquem aqui nesse vértice, nesse vértice também, aqui também, aqui também, e deem ok. Deixem com 10 milímetros e confirmem aqui no verde. Mais um confirmar. Agora, externamente, ela tem um raio de 7 aqui fora. Então, vamos lá novamente na ferramenta editar, esboçar filete. Aqui, além de 10 milímetros, coloquem 7. Cliquem aqui dentro e venham aqui nesses vértices. Cliquem aqui, aqui, aqui e aqui, 7 milímetros e deem ok. Ok novamente. Pronto, pessoal. Está feita a nossa peça. Ela está toda preta, está totalmente definida e está concluído o esboço dela aqui. Agora, nós vamos estrudar ela com chapa metálica. A espessura dela é 4,8 milímetros. Então, vamos lá no sólido. Venham aqui em chapa metálica, flange, base e aba e coloquem aqui 4,8. Caso vocês queiram colocar em polegada, é simples, coloquem 3,16, pressionem shift e nas aspas do teclado e ele vai colocar o símbolo de polegada que é o as aspas. Se eu clicar aqui nesse recurso que ele criou, desculpa, flange base e vir aqui em editar recurso, vocês vão ver que ele está ali com a espessura de 4,76. Que é, na verdade, 3 dividido por 16 polegadas. 3 barras, 3 barras, 16 polegadas. Que dá a mesma coisa que 4,8 milímetros. Quando vocês quiserem saber como é, como se faz essa conversão de polegadas para milímetros, é simples. Se é uma chapa de 1 quarto de polegadas, por exemplo, que é 1 dividido por 4 polegadas, vocês peguem, dividem, dividam 21, 25,4, desculpa, que é 1 polegada, por 4. Que vai dar os 6,35 milímetros. Uma chapa de 3,16, vocês vão fazer o seguinte, vão pegar o 3 de cima, multiplicar por 25,4 e esse resultado que der, dividam por 16, que vai dar o resultado da nossa peça, ok? Vai dar o resultado de 4,8 milímetros. Está pronta a nossa peça aqui, agora venham no plano frontal, cliquem aqui com o botão direito ou esquerdo e venham em exibir. Plano superior, botão direito ou esquerdo e exibir. O nosso material, cliquem com o botão direito do mouse, editar material, AISI 1020, aplicar, fechar. Aqui onde está a peça 1, cliquem com o botão direito, venham nessa seta ao lado de aparência e cliquem em cima aqui do peça 1. Arrastem a barra para baixo aqui, agora coloque aqui, é uma cor RGB, está marcada aqui, 255, 89 e 0. Que é a cor padrão que eu utilizo, se vocês quiserem colocar outra cor, não tem problema. Deem ok, fechou a nossa peça aqui, falta ok, a gente salvar ela. Então vamos lá, salvar. Vou colocar aqui favoritos, área de trabalho, aqui está a nossa pasta onde estão todas as nossas peças na área de trabalho. Vou dar dois cliques nela, vou arrastar a barra aqui para baixo. Vou clicar nessa peça aqui, 0.25, só para pegar o valor dela. E vou editar aqui, colocar 26, vou dar enter e pronto. Está salva a nossa peça pessoal, mais uma peça pronta. Vou dar mais um salvar aqui e vou fechar. Vou fechar aqui também o desenho da 0.26, vou minimizar aqui, minimizar aqui. E vou excluir a 0.26 aqui para a gente diminuir as nossas peças e ter o nosso controle aqui. Vou abrir agora a 0.27. A 0.27, vou mostrar aqui para vocês, é essa peça aqui, onde vai engatada a corrente com o gancho do guincho hidráulico. Ou seja, é essa peça aqui de baixo onde vai engatada a nossa corrente. Então, vamos lá. Ela é uma peça, vou fazer ela com vocês, vão desenhar esse perfil aqui no plano frontal do Solid. Vamos desenhar esse perfil no plano frontal e vamos estrudar ele com a espessura de 9,5 milímetros, que é a mesma coisa que uma chapa de 3 oitavos de polegada. Ou seja, 3 barra 8 polegadas. Aqui, para vocês se converterem para milímetros, como eu tinha informado, peguem 3, façam vezes 25,4, peguem o resultado e dividam por 8, que vai dar 9,5 milímetros. Certo? Então, vamos lá no Solid, vamos aqui em novo, dois cliques em peça, peguem o plano frontal, botão direito ou esquerdo nele aqui, e venham em esboço. Ele vai colocar normal a nossa visão já. Agora, peguem a ferramenta linha, não é linha de centro, é linha mesmo. Caso esteja ativada aqui a ferramenta linha de centro, cliquem na seta ao lado e peguem a ferramenta linha. Deixem aparecer aqui, aproximem ela, deixem aparecer aqui essa linha tracejada, e cliquem, deem um clique aqui e puxem para cá, mais ou menos assim. Agora, deem um clique ali, agora venham para baixo, deem mais um clique nessa posição. Agora, eu vou ensinar uma coisa para vocês, que eu acho que eu até já fiz em uma peça, mas eu vou reforçar aqui. Estão vendo que ficou, eu não cliquei em ESC, não cliquei em nada, continuou ativada a ferramenta linha. E ela está puxando a linha desse último ponto que a gente fez. Viram o que aconteceu aqui? Se eu clicar aqui em cima, só aproximar o mouse aqui em cima, ele vai ficar laranja, aproximar aqui em cima, e ele vai fazer a minha linha ficar nesse formato aqui. Então, vou excluir aqui, vou cancelar e vou mostrar para vocês novamente. Vou deletar essa linha. Vou pegar a ferramenta linha novamente, vou clicar aqui nesse ponto e vou arrastar para baixo. Vou dar mais um clique aqui e ela ficou assim. Agora, quando a de vocês estiver assim, aproximem desse ponto inicial, só passem em cima dele que vai ficar laranja e puxem. Vocês vão ver que a linha vai virar como se fosse uma ferramenta de círculo. Ela vai deixar vocês fazerem um círculo, estão vendo? Então, venham aqui, deixem alinhado aqui na horizontal com essa linha aqui tracejada, que vai ficar alinhada com o nosso ponto. E deixem alinhada aqui em cima com essa linha, vai ficar nesse formato. Estão vendo? Eu vou parar aqui para vocês olharem. Ela está alinhada na horizontal, na vertical, com a linha com o ponto lá de cima e na horizontal com esse ponto aqui. Então, cliquem aqui, bem aqui e puxem para cima. Ela continua ativada. Cliquem aqui em cima e pronto, fechou a nossa peça. Entenderam, pessoal? É bem simples. Agora, cliquem em ESC e vamos colocar umas cotas aqui. Ela tem 40 milímetros de largura por 40 de altura até esse ponto aqui. Então, vamos lá. Dimensão inteligente. Vou pegar essa linha aqui. Vou dar um clique aqui e vou colocar 40 e vou dar ENTER. Vou pegar essa linha aqui, vou clicar nela, vou puxar e vou colocar 40. cliquem aqui fora e cliquem em ESC. Falta a gente fazer uma coisa aqui. Selecionem essa linha aqui, essa linha aqui de cima. Agora, pressionem CTRL e mantenham pressionado e selecionem a origem. Vai ficar laranja aqui no centro. E coloquem ponto médio. Pronto. Nosso esboço já ficou totalmente preto, pessoal. Ou seja, ele está totalmente definido aqui embaixo. Então, está tudo certo até agora. Agora, vamos voltar aqui e o diâmetro do nosso furo central aqui é 20 milímetros. Vou minimizar aqui, vou pegar a ferramenta Círculo. Vou vir aqui no centro, vou clicar aqui e vou puxar para cá. Mais um clique e soltei ela. Pressionem ESC para cancelar a seleção e venham em Dimensão Inteligente. Cliquem aqui nesse círculo e vamos colocar 20 milímetros. Pronto. Está totalmente definido o nosso esboço. Agora, venham aqui em Chapa Metálica, Flange, Base e Aba. Ele já vai estrudar para nós. E aqui na espessura da chapa, coloquem 3 barra 8. Pressionem agora SHIFT e aspas e deem ENTER. Pronto. Ele vai colocar 9.5 milímetros. Que é aquilo que eu falei para vocês. Peguem 3, façam vezes 25.4. Peguem o resultado e dividam por 8. Vai dar esse valor aqui. Que é uma chapa de 3 oitavos de polegada. É uma chapa comercial também, pessoal. E finalizem aqui. Agora, peguem o plano direito. Cliquem nele com o botão direito ou esquerdo do mouse. Tanto faz. E venham em Exibir. Cliquem aqui fora. Está ok. Caso o plano de vocês não esteja sendo exibido. Ou uma opção é clicar aqui. Talvez ele esteja assim. Ele vai estar assim. Cliquem aqui e ele vai aparecer. Ou, se ainda não estiver aparecendo. Cliquem aqui no lateral. E selecionem essa primeira opção aqui. Ok? Então, botão direito em Material. E venham em Editar Material. A Easy 1020. Escolham ele. Aplicar e fechar. Aqui em Peça 2. Cliquem com o botão direito. Venham na seta ao lado de aparência. E selecionem Peça. Baixem a barra de rolagem. Vamos colocar 255. 89. 0. E deem OK. E vamos salvar a nossa peça. Baixem aqui. Onde tem 26. Cliquem na peça 26. Só para a gente pegar o nome dela. E coloquem 27. E deem Enter. Pronto. Está aqui a nossa peça 27. Fechem ela. Fechem não. Desculpa, pessoal. Fechei ela. Minimizei. Vou salvar aqui mais uma vez. Vou fechar. Vou minimizar aqui. E vou excluir a 0.27. Pronto. Está excluída. Vamos ver a nossa 0.28. A 0.28. É essa peça. Vou pegar aqui o desenho. Essa peça aqui. Onde vai presa a haste do nosso cilindro. Ela vai soldada lá embaixo. Aqui não dá para vocês verem com calma. Corretamente, na verdade. Porque a isométrica não favoreceu muito essa peça. Mas essa peça é essa peça aqui. Ela vai soldada lá embaixo. Quando a gente for montar, vocês vão identificar bem ela. Então, vamos lá. Vamos aqui em novo. Dois cliques em peça. Vamos selecionar o plano... Deixa eu ver. Plano direito. Plano direito do Solid. Cliquem com o botão direito ou esquerdo em cima do plano direito. E venham na opção esboço. Agora, peguem a ferramenta linha. Não é linha de centro. É linha mesmo. Selecionem a origem. Vai ficar laranja aqui. Deem um clique. Puxem para cima. Mais ou menos assim. Mais um clique aqui. E arrastem para a lateral. Nesse formato. Vou clicar F para centralizar o esboço. E vou ver a dimensão aqui. Aqui ela tem 25. E aqui na altura 60. Então, dimensão inteligente. Vou clicar aqui. Vou colocar 25. Aqui nessa linha. Vou clicar nela. Vou colocar 60. Vou clicar aqui fora. Vou lá olhar qual é a largura da nossa peça. É 50 milímetros. E aqui tem um furo de 14. Então, vamos lá. Venho em chapa metálica. Flange, base e aba. Vou girar aqui. A espessura da nossa chapa é 6,4 milímetros. Que é uma chapa de 1,4 de polegada. Ou seja, pegue em 25.4. Divida por 4. Vai dar 6,4 milímetros. O raio deixa em 6 milímetros. E a largura dela, coloque em 50 milímetros. Então, vamos lá. Direção 1. Vou colocar 50. Vou dar ok. Ok novamente. E pronto, pessoal. A nossa peça ficou nesse formato aqui. Agora, vou vir aqui naquela ferramenta que a gente já utilizou. Vocês conhecem bem que é o filete. Vou clicar aqui na ferramenta filete. E vou selecionar essa opção aqui. Filete redondo. Vou melhorar a posição aqui. Clicando no roller do mouse e girando. Vou clicar nessa face aqui. Um clique aqui. Mais um clique aqui. Agora seleciono em mais essa caixa aqui. Um clique aqui nela. E essa opção. E essa face aqui. E pronto. Deem ok. Que ele já vai gerar o filete na nossa peça. Agora selecionei essa face. Deem um clique no botão direito ou esquerdo. O melhor botão seria o esquerdo. Para você não abrir tanta aba aqui. E venha na opção normal A. Que ele vai colocar normal a nossa visão. Agora cliquem aqui. Nessa face novamente. E venha na opção esboço. Peguem um círculo. E aproximem aqui. Dessa aresta. Onde a gente criou o filete. E quando vocês aproximarem aqui. E ficar laranja. Vai aparecer aqui no centro. Um ponto preto. Então venham com a ferramenta de círculo aqui. E cliquem em cima dele. E arrastem. Só um clique. E tirem o dedo. Agora outro clique aqui. E pressionem ESC. Agora vamos olhar aqui na nossa ferramenta. Na nossa peça. Desculpa. O diâmetro dela é 14 milímetros. Então. Vamos olhar aqui. Dimensão inteligente. Vou clicar aqui em cima do círculo. Vou puxar para cá. E colocar 14. E perfeito pessoal. É isso aí. Agora vou girar aqui. Vou vir em recursos. Corte estrudado. Para ele cortar a nossa peça. E vou selecionar a opção passante. E vou dar ok. E está aí. Finalizamos a nossa peça. Vou colocar aqui. Em orientação de vista. A ilícise isométrica. Exibam. Peço que vocês exibam. Na verdade. Não. Façam o seguinte. Venham aqui. Em flange base aba. Aqui onde a gente criou o recurso. Aqui são todos os recursos. A nossa árvore de projeto. Aqui está tudo que a gente fez. Que foi o flange. A nossa chapa metálica. O filete e o corte. Então venham aqui em flange base aba. Flange base 1. Desculpa. E cliquem nele com o botão esquerdo. Deem um clique aqui em cima. E venham nessa opção aqui. Editar recursos. Que ele vai deixar a gente editar o que a gente fez. Ele abriu aqui como se a gente estivesse fazendo novamente a nossa introdução com chapa. Então aqui em cego. Venham aqui e coloquem plano médio. Que ele vai deixar no centro do esboço. E deem ok. Pronto. Por que eu fiz isso? Para fazer com que o plano frontal. Aliás, o plano direito fique no centro da peça. Porque ele utiliza a origem como restrição. Ou seja, ele está alinhado à origem. Então por isso que eu coloquei a nossa peça no centro do esboço. Aliás. O esboço no centro da nossa peça. Agora venham aqui no plano direito. Cliquem com o botão esquerdo. E venham em exibir. E cliquem aqui fora. Pronto. Está exibindo ele. Aqui em material. Cliquem com o botão direito. Editar material. A easy 1020. Aplicar. Fechar. Aqui em peça 3. Cliquem com o botão direito. Venham na seta ao lado de aparência. E venham em peça 3. Puxem para baixo a barra de rolagem. Coloquem aqui 255. 89. E 0. E deem ok. Pronto pessoal. Finalizamos mais uma peça aqui do nosso projeto. Certo? Agora. Salvem ela mais uma. Vamos salvar essa peça. Aliás. Eu não tinha salvado ela. Vamos salvar ela. A área de trabalho. Já está setada aqui. A nossa pasta do nosso projeto. Arrastem a barra aqui para baixo. Selecionem a peça 0.27. E vamos ver. A nossa peça aqui é 0.28. Ok. Selecionem a 0.27. Para ele pegar o nome dela. E vamos aqui. E editar o 0.27. Colocar 0.28. E dê em enter. Vou salvar aqui. Mais uma vez. A nossa peça. Vou salvar ela aqui. E. Vou para a nossa nova peça aqui. Vou fechar. Espera aí pessoal. Deixe eu só fazer uma coisa aqui. Ok. Vou excluir a nossa peça. Vou fechar a nossa peça 0.28 aqui. Vou fechar. Vou minimizar. Vou pegar a 0.28. E vou excluir ela. Pronto. Vamos ver a nossa peça 0.29. Ela é bem simples. Vou identificar ela aqui. Na verdade a gente não vai conseguir ver ela. Mas ela é uma peça. Que está aqui embaixo. Ela é um reforço. No nosso metalon aqui. De sustentação. Ela é um reforço. Que vai aqui embaixo do metalon. E vai essa outra peça. Que a gente já fez soldada nela. É só um reforço. Para quando o esforço for feito aqui para baixo. Não arrebentar o nosso metalon. Para durar mais. Digamos assim a nossa peça. Esse metalon aqui. Certo? Vou pegar 0.29. Vamos lá. Vou pegar o nosso solid. Vou clicar em novo. Dois cliques em peça. Vou pegar o plano superior. E vou clicar aqui em esboço. Ele já vai colocar normal a minha visão. Venham aqui em retângulo central. Se não tiver ele em primeira opção aqui. Selecione a seta ao lado. E pegue em retângulo central. Cliquem aqui na origem. E deem um clique para cá. Puxem para fora. Selecione a seta ao lado. Selecione ESC. Venham aqui na 0.29. Vamos ver. Ela tem 60 de largura. Por uma profundidade. Aliás. 60 de largura. A altura dela é 50. Vamos dizer assim. A altura é 6,4. Não. A profundidade dela é 50. Então 60, 50 e 6,4 espessura. Então vamos lá. Dimensão inteligente. Vamos pôr aqui 60. 50 aqui. O raio da nossa peça é 6 milímetros. Ela tem 4 raios de 6 milímetros. Então minimizem aqui. Dimensão inteligente. Já está. Pressionem ESC para cancelar. Venham aqui em filete. Coloquem aqui 6 milímetros. E cliquem aqui no vértice. Aqui. 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 E aqui. E deem OK. OK. Vamos ver a espessura da nossa peça. Ela tem 6,4 milímetros. Venham aqui em chapa metálica. Flange base. E coloquem. Deixa eu só ver uma coisa aqui. OK. Coloquem 6,4. Já está aqui. Porque a nossa peça anterior foi feita com 6,4. E deem OK. Agora exibam o plano frontal. Clique nele com o botão direito ou esquerdo. E venham em exibir. Plano direito é a mesma coisa. Um clique com o botão direito ou esquerdo. E exibir. Material. Botão direito. Editar material. A ISO 1020. Aplicar. Fechar. Aqui em peça 4. Cliquem com o botão direito. Venham ao lado de aparência. Aqui na seta. E cliquem em peça 4. Arrastem para baixo. Coloquem. 2, 5, 5. 89 e 0. E deem OK. Agora pessoal. Vamos salvar a nossa peça. Venham aqui em salvar. Já encontrou a minha pasta na área de trabalho. Com o nosso projeto. Cliquem na 0,28. E vamos colocar aqui a 0,29. Então vamos lá. Vamos colocar aqui 0,29. E deem. Pronto pessoal. Mais uma peça concluída. Já vou fechar ela aqui. Minimizar o SOD. E vou excluir. Ah, não deixou excluir porque eu estou com ela aberta aqui. Vou fechar ela. Fechei aqui. Vou minimizar. E agora sim eu vou excluir ela. Já vou para 0,30. A 0,30. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A 0,30 é uma chapa que está aqui embaixo. Está aqui embaixo dessas duas chapas que estão soltadas uma contra a outra. Ela é uma chapa de reforço. Porque quando eu fui simular isso aqui. Para ver os esforços. Aliás, eu acho que eu não comentei com vocês ainda. Talvez no primeiro vídeo. Esse guincho é para três modalidades de força. Ele é para 1.200 quilos. Estando totalmente recuado. Com esse pino aqui. E o furo aqui. Ele vai estar mais recuado um pouco. 1.200 quilos. Então. Aqui nesse aqui como ele está. Ele suporta 900 quilos. E aqui nesse furo aqui. 600 quilos. Desculpem. E nesse aqui 500. Que ele vai estar mais para frente aqui. Ou seja. Como ele está mais para frente. É. Suporta menos peso. Tá. Porque. Claro. Isso é lógico pessoal. Eu estou aumentando o comprimento desse material. Está aumentando a minha alavanca aqui. Então. Quanto maior a alavanca. Menor a resistência vai ser do material. Então. Quanto mais curto. Mais resistência. Certo. Então. Deixa eu ver onde a gente parou. Ah. A nossa chapa aqui embaixo. É uma chapa de reforço. Porque quando eu simulei aqui. Eu percebi que eu precisava pôr uma chapa. Para aumentar a resistência dele. E atender a nossa necessidade de 1.200 quilos. Tá. Então. Vamos lá no Solid. Novo. Dois cliques em peça. Cliquem aqui. Vou ver a 0.30. Cliquem no plano superior. E venham em esboço. Ele já vai colocar aqui para nós. Agora. Peguem a ferramenta. Retângulo central. Aproximem da origem. Um clique na origem. E arrastem para cá. Mais ou menos assim. E pressionem ESC. Para cancelar a seleção. Agora vamos ver aqui. Ele tem 390 milímetros de comprimento. 65 de largura. E 9.5 de espessura. Então vamos lá. 300 de dimensão inteligente. Vou clicar nessa linha aqui. Vou colocar 390. Aqui. Mais um clique. 65. E ela tem. Um raio. Raio de 10 milímetros. 4 raios de 10 milímetros. Então vou vir aqui. E esboçar filete. Ele já está com 10 milímetros aqui. Vou clicar nesse vértice. Depois nesse vértice aqui. Nesse aqui. E nesse aqui. Nesse canto aqui. Vou chamar de canto também. Cliquei ali. Vou dar ok aqui. 2 ok. Pronto. Nosso esboço está pronto. Pessoal. Agora. Venham em chapa metálica. Flange base aba. E aqui. Ao invés de ficar 6,4. Coloquem 9.5. E deem enter. Ok. Pronto. Está aqui a nossa peça. Agora vem no plano frontal. cliquem com o botão esquerdo nele. E venham em exibir. Aqui em material. Ele não está especificado. Clique com o botão direito. Editar material. Vai aparecer assim para vocês. Clique na seta ao lado de aço. Coloque em 1020. Aplicar. Fechar. Aqui na cor da peça. Clique com o botão direito aqui em cima de peça 5. Ao lado de aparência. Clique nessa seta. E venham e cliquem novamente em peça 5. Arrastem a barra para baixo. Vamos colocando aqui 255. 89. E 0. E deem ok. Pronto pessoal. Está pronta a nossa peça. Faltando apenas em salvar ela. Então vamos aqui em salvar. Já buscou a minha pasta na área de trabalho. Vou arrastar aqui para baixo a minha barra de rolagem. Vou clicar na 0.29 para pegar a referência dela. Deixa eu ver aqui. É 0.30 mesmo o nome dela. E vou editar aqui e colocar 0.30. E vou dar enter. Pronto pessoal. Já está lá a nossa pasta. A nossa peça salva com o nome dela aqui. Vou salvar mais uma vez e vou fechar. Vou minimizar o solid. E vou fechar aqui essa peça 0.30 para poder excluir ela aqui na nossa pasta. Vou clicar nela. Cliquei em excluir. Vamos agora para 0.31. A 0.31 é essa peça aqui pessoal. É a tampa desse nosso metalon de 70 por 70 milímetros. Essa tampinha aqui na frente que vai ser soldada aqui. Então vamos lá. O solid aqui. Venham em novo. Dois cliques em peça. Selecionem. Vamos ver aqui. O plano direito. Selecionem o plano direito. Botão esquerdo nele. Venham em esboço. Cliquem aqui fora. Peguem a ferramenta retângulo central. E cliquem aqui. Aproximem do centro aqui na nossa origem. Vai ficar laranja. Deem um clique. Arrastem para fora. Cliquem em mais um clique aqui. Deem em mais um clique. Peguem dimensão inteligente. Cliquem nessa linha aqui. Puxem para baixo. Vou colocar 70. Essa linha lateral aqui. Cliquei nela. Puxei para fora. Mais 70. Vou ver aqui de quanto é o raio. De 2 milímetros. E a espessura 3,2. Que é uma chapa de 3 oitavos de polegadas. 3 oitavos não, pessoal. Desculpem. 1 oitavo de polegada. Que é mais ou menos se pegarem 25,4 milímetros. Que é uma polegada. E dividirem por 8. Que vai dar 3,2 milímetros. Aproximadamente. Então. Venham aqui em filete. Esboçar filete. E coloquem aqui ao invés de 10. Coloquem 2. Cliquem aqui dentro dessa caixa. E cliquem aqui nesses cantos. Aqui, aqui e aqui. Deem ok. Ok. Agora. Venham aqui em chapa metálica. Flange baseável. Já vai reconhecer. Ao invés de 9,5. Coloquem 3,2. E deem em enter. E em ok. Aqui em confirmar. Aqui cliquem em orientação de vista. Ou deem em espaço. E coloquem essa opção aqui. A isométrica. Venham aqui no plano frontal. Cliquem em botão esquerdo nele. E venham em exibir. Plano superior. Botão esquerdo nele. Exibir também. Cliquem aqui fora. Para cancelar a seleção. Aqui no material. Cliquem com o botão direito. Editar material. Venham em AISI 1020. Aplicar. Fechar. Aqui na cor da nossa peça. Cliquem em peça 6. Com o botão direito. Venham em na seta ao lado de aparências. E venham em peça. Arrastem para baixo aqui. Coloquem 255. 89. E 0. E deem ok. Salvem. Vamos salvar a nossa peça. Lá na área de trabalho. Na nossa pasta. Já está lá. Selecionei a 030. E vamos ver aqui. É 031 o número dela. Selecionei ela. Para pegar o nome dela. Só para usar o código. E vou editar aqui. Para 031. E vou dar enter. Pronto pessoal. Mais uma peça salva. Lá dentro da nossa pasta. Vou salvar novamente aqui. Só para certificar que foi salvo. E vou fechar. Vou minimizar o solid. E vou vir aqui na 031. Vou fechar ela aqui antes. E já vou deletar ela aqui. Deletei. Vamos para 032. Que é semelhante. A nossa peça. Percebam que ela é praticamente igual. A geometria é a mesma. A nossa peça 031. Mudando apenas essa medida aqui de 70. Que era na 031. Para 84 milímetros. Na 032. Então pessoal. Não vamos fazer ela. Vamos fazer o seguinte. Venham aqui na nossa pasta. Na área de trabalho. Na pasta do nosso projeto. Abram ela. Vai estar aqui todas as peças. Que a gente já fez. Todas elas estão aqui. E selecionem a peça 031. Só selecionem ela. Dêem Ctrl C. Selecionem aqui outra parte. Pode ser qualquer outra peça. E dêem Ctrl V. Pronto. Copiei ela. Criou o nome de cópia lá. Agora cliquem com o botão direito. Em cima dela. E venham em renomear. E coloquem. Vou apagar aqui o cópia. E vou colocar 032. E vou clicar aqui fora. Numa parte aqui branca. Do Explorer aqui. E pronto. Criei a 032. Agora. Vou abrir ela. Vou dar dois cliques nela. O Solid já vai abrir ela. Pronto. Aqui está a 032. Que a gente copiou da 031. Ela está igual a 031 aqui. Então o que eu vou fazer? Como na 031. Vou dar dois cliques nela aqui. Ela tem 70. 70 milímetros de altura e largura. Então vou dar dois cliques aqui nessa cota. E vou colocar 84. E vou dar Enter. Vou vir aqui. A mesma coisa. Dois cliques. 84. E vou dar Enter. Ele não modificou a nossa peça. Por quê? Porque eu não dei um Rebuild. Ou um Reconstruir no Solid. Então venham aqui em cima. No Reconstruir. Que parece uma sinaleirinha que tem aqui em cima. E selecionem aqui. Que vocês vão ver que ela já vai aumentar. Já aumentou. Aumentou para a dimensão original dela. Então pessoal. Pronto. Está a produtação 032. Como ela era muito semelhante a 031. Eu só copiei a 031. E salvei como 032. E modifiquei essa dimensão. Isso é bem comum. Quando se tem peças com as mesmas dimensões. Dimensões não. Geometria. Digamos assim. Ok? Então eu vou salvar aqui para confirmar. E vou fechar ela. Vou minimizar o Solid. Vou fechar aqui a minha pasta do nosso projeto. Essa aqui é a 032. Eu vou fechar ela. Vou vir aqui. E vou vir aqui na minha pasta. E vou deletar a 032. E já vou para a 033. A 033 é esse pino aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. É esse pino aqui em cima que trava. Quando a gente escolhe uma posição. Quando a gente deixa o furo que tem nessa peça aqui. Concentro. Com um desses furos aqui. É o furo que trava toda essa barra aqui. Deixando na posição que a gente quer. Com o devido peso que a gente quer suportar. Então vamos lá. Ela é essa pecinha aqui. Essa pecinha cilíndrica. Cinza que tem aqui. Essa outra aqui. Que é uma argolinha. Que parece aqui. Ela é um grampo R. Mas isso aqui. Quando a gente for começar a montar. Todo esse conjunto aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui essa peça. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa peça. 0. Deixa eu ver qual é o código. 033. Vou minimizar aqui. Vou vir em novo. Dois cliques em peça. Vou selecionar. O plano frontal. Botão esquerdo nele. E vou vir em esboço aqui. Já habilitou para mim. Colocou normal a minha visão. Vou olhar a peça aqui. E vou ver. Ela tem. O diâmetro dela é 19 milímetros. Então 19 milímetros por 106 de comprimento. Então eu vou pegar a ferramenta círculo. Vou pegar a ferramenta círculo. Vou colocar aqui na origem. Vou aproximar aqui. Vai ficar laranja. E vou dar um clique. E vou puxar para cá. E vou pressionar ESC. Agora eu vou vir em dimensão inteligente. E vou clicar aqui em cima. E vou arrastar para cá. E vou colocar 19 milímetros. Essa barra pessoal. 19 milímetros aqui. O diâmetro dela. É o mesmo diâmetro de uma barra redonda. Maciça de. 3 quartos de polegadas. Que dá 19,05 milímetros. Arredondando dá 19 milímetros. Ou seja. Essa é uma visão que vocês precisam ter em projeto também. Eu comprando. Utilizando uma barra que é comercial. Ela já esse diâmetro. Já vem de fábrica. Da usina. Da siderúrgica. Que fez ela. O que acontece. Eu não preciso usinar essa barra. Não precisa gastar. Com o processo de fabricação de usinagem. Então eu só compro ela. E. O máximo que eu vou fazer aqui. De usinagem nela. São esses chanfros aqui. Mas não no diâmetro dela. Não preciso mexer. O máximo que eu vou fazer. É fazer os chanfros. Mas e tem gente que talvez. As vezes. Só para melhorar a aparência da peça. Muitas vezes as peças que vêm de fábrica. Não vem com. Com a. Da siderúrgica. Não vem com mais. Com a. Aparência muito boa. O máximo que vocês podem fazer. Caso queira alguém fabricar. É dar um passe aqui no torno. Para. Para. Tirar. Talvez. dar um passe aqui no torno. mecânico. para. Para melhorar a aparência dela. Mas então vamos lá. Ela tem 19 de diâmetro. E 106 de comprimento. Vou minimizar aqui. 19. Já coloquei o círculo. Vou vir aqui em recursos. E vou vir em. Ressalto. Base extrudada. E vou dar um clique. Venham aqui em direção 1. Seleciono em direção 1. Deem um clique aqui. E ao invés de cego. Coloquem. Plano médio. Que ele vai colocar metade para lá. Metade para cada peça. Vai deixar o nosso esboço. No centro da peça. Aqui. Na dimensão. Coloquem 106. E deem entre. Pronto. Vou afastar com o roller do mouse. Ele já. Estrudou a minha peça. E vou dar ok aqui. Agora. Ela tem um shampoo de 2 milímetros em cada lado. Vou minimizar aqui. Vou vir aqui em filete. Vou clicar nessa seta que tem aqui embaixo. E vou clicar em shampoo. Vou colocar aqui. Arrastando. 2 milímetros aqui embaixo. E aqui eu deixo 45 graus. Que é o ângulo do shampoo. Vou clicar aqui nessa. Nessa. Nessa caixa de seleção. E vou selecionar essa aresta aqui. Essa aqui. E essa aqui. Já vai mostrar uma pré visualização. De como vai ficar a minha peça. Clique aqui em visualização completa. Que vocês vão conseguir ver. E dêem ok. Agora. Selecionem o plano superior. Clique com o botão esquerdo no plano superior. E venham em esboço. Dêem um clique em espaço. E selecionem esse plano aqui. Aqui em cima do cubo. Selecionem aqui. Que ele já vai colocar normal a minha visão. Agora. Agora. Venham aqui. Na ferramenta linha. Ao lado de linha. E peguem linha de centro. Linha de centro. Peguem essa parte aqui. Essa aresta. E quando ficar um ponto laranja. No centro dela. Dêem um clique. E arrastem para cá. Dêem mais um clique. E pressionem ESP. Para cancelar a seleção. Agora. Pressionem ENTER. Que ele vai buscar novamente. A linha de centro. E façam a mesma coisa desse lado. Essa linha aqui. Vai ficar laranja. Vou aumentar o zoom. Ela vai ficar laranja. Quando eu aproximar. E peguem o ponto central dela. Que vai ficar laranja também. Uma bolinha laranja. E cliquem aqui. E venham para cá. Um clique aqui. E pressionem ESP. ESP. Agora. Selecionem essa linha aqui. Pressionem CTRL. E mantenham pressionado. E selecionem essa outra linha aqui. E digam que elas são colineares. Colineares quer dizer. Na mesma linha pessoal. Elas estão na mesma linha. Estão alinhadas. Pressionem colinear. E igual. Agora estou dizendo que as minhas duas linhas são iguais. E dêem OK aqui. Se eu mexer uma outra, mexe. Agora vou ver aqui. A dimensão do centro. É 7,5 milímetros. Da face. Até o centro do furo. Ou seja. O centro da extremidade da nossa linha. Então vou vir aqui. Dimensão inteligente. Vou selecionar essa linha aqui. Vou puxar para baixo. E colocar 7,5 e dar enter. Vou fazer agora esse furo aqui. Que tem os dois. Com diâmetro de 5 milímetros. Aqui vou vir em círculo. Vou selecionar aqui a extremidade dessa linha. E vou puxar aqui. Deixar mais ou menos assim. Aqui haver a mesma coisa. Vou selecionar a extremidade da linha. Vou dar um clique. E vou puxar para cá. Vou pressionar ESC. Vou selecionar esse círculo. Pressionar CTRL e manter pressionado. E selecionar esse outro. E vou dizer que eles são iguais. E vou dar OK. Agora peguem dimensão inteligente. E coloquem aqui. Selecionem esse círculo aqui. Cliquem aqui. Coloquem 5 milímetros e deem OK. Venham aqui em orientação de vista. Cliquem aqui. E coloquem isométrica aqui. Pronto. Isso vai ficar assim. Agora. Venham em recursos. Corte extrudado. E aqui ao invés de cego. Coloquem plano médio. E. Ou melhor. Seguinte. Não coloquem plano médio. Coloquem passante ambos. Que ele vai cortar tanto para cima. Quanto para baixo. Vai cortar tudo que ele tiver onde estiver pegando a peça. Como a nossa esboça está no seno da peça aqui. Ele vai cortar para cima e para baixo. E vou dar OK aqui. Pronto. Gerou a nossa peça pessoal. Está aqui ela. Vou vir aqui. Em orientação de vista. Vou selecionar essa isométrica. Fechou a nossa peça pessoal. Agora vou vir aqui no plano frontal. Botão esquerdo nele. Venho em exibir. Venho no plano superior. Botão esquerdo. Exibir também. Plano direito. Cliquem nele com o botão esquerdo. E venho aqui em exibir. E cliquem aqui fora. Agora material. Botão direito em material. Editar material. A isomie 20. Aplicar. Fechar. O peça 7. Vou clicar com o botão esquerdo em cima. Vou vir aqui na seta. Vou clicar em peça 7. Vou arrastar para baixo. E vou colocar aqui 255. 89. 89. 0. E vou dar ok. Pronto. Só está aí. Mais uma peça pronta. Do nosso projeto. Vou salvar ela. Já buscou a minha pasta na área de trabalho. Vou arrastar aqui. Vou selecionar 0.32. Vou clicar aqui. Para pegar só as dimensões. Vou pôr aqui 0.33. E vou dar enter. Pronto. Mais uma peça. Mais um salvar aqui. Ok. Mais uma peça nossa pronta. Vou fechar ela. E já vou excluir ela daqui. A 0.33. Já vou tirar ela. Já vou para a 0.34. Que é... A 0.34. É essa peça aqui. Deixa eu minimizar aqui. Tirar o zoom. Essa peça aqui. Que é quem dá, digamos assim, sustentação. Não sei se sustentação é a palavra certa. Vamos utilizar sustentação. Ele é o que dá sustentação para quando eu boto um peso aqui. Quando eu estico isso aqui. Coloco um peso aqui. E a força exercida para baixo. Nesse sentido aqui. Ou seja, como o macaco está aqui. É feito uma alavanca aqui para cima. De modo que se não tivesse talvez essa chapa aqui que a gente vai fazer. Essa tira. Isso aqui talvez pudesse vir para frente. Então a função dessa chapa aqui. É manter essa coluna no lugar. Porque essa chapa quando eu fizer força aqui. Vai ter uma força agindo nela aqui para cima. Tracionando ela. Certo? Então vamos lá. Vamos no Solid. Vou clicar em Novo. Dois cliques em Peça. Vou pegar aqui o plano direito. Vou clicar com o botão esquerdo nele. Vou vir em Esboço. Vou clicar aqui fora para subir o meu plano. Agora pessoal. Pegue a ferramenta Linha. E clique aqui na Origem. Vai ficar laranja. Clique na Origem. E arraste para baixo. Mais ou menos assim. Dei um clique aqui. Agora diminua o zoom. Como é que eu faço isso? Empurrando o meu roller. Girando o meu roller do mouse para frente. Para ajustar aqui a minha medida. E vindo para baixo ele vai ajustando. Para frente e para trás. Mexendo no roller. Ele vai ajustando o zoom aqui. Agora vou puxar aqui para baixo. Assim. E vou com a minha linha aqui. Puxar ela na vertical. Ele vai mostrar para mim aqui. Uma linha imaginária. Na vertical. E vou dar ok. Mais um clique aqui. E vou pressionar ESC. Agora vou pegar. Deixa eu ver a dimensão aqui. É 50. 930 altura total. Ok. E deixa eu ver quantos graus tem aqui. 5 graus. Ok. 930. Ok. Pegue a dimensão inteligente. Ou melhor. Antes disso pessoal. Faça o seguinte. Antes de clicar aqui em dimensão inteligente. Selecionem essa linha aqui. Selecionem ela. Pressionem CTRL. E mantenham pressionado. E venham aqui. E selecionem essa outra linha aqui. Vamos ver se elas são. Vertical. E igual. Agora as duas tem o mesmo tamanho. Se alterar uma altera a outra. E deem ok aqui. E cliquem aqui fora. Agora. Venham em dimensão inteligente. Cliquem aqui. Venham aqui nessa linha. Que a gente fez. Aumenta o zoom. Cliquem nela. E coloquem aqui. 50. E deem entre. Agora. Selecionem novamente essa linha aqui. Vai ficar laranja. Selecionem ela. Selecionem essa linha aqui ao lado. Que vai ficar laranja também. E puxem para baixo. Vocês vão ver que ele vai dar a opção de colocar um ângulo aqui. Entre essa peça. E essa. Entre essa linha. Desculpa. E essa linha inclinada aqui. Então. Puxem para baixo aqui. Deem mais um clique. E coloquem 5 graus. E deem enter. Agora. Façam o seguinte. Selecionem esse ponto aqui em cima. O ponto mais alto da peça. Vai ficar laranja. Selecionem ele. E selecionem esse outro ponto aqui embaixo. E puxem aqui para a lateral. Que ele vai pegar a altura total. Dessa nossa peça. E deem um clique. Coloquem aí. 930 milímetros. Pronto pessoal. Nosso esboço já está com a dimensão correta. Já está totalmente definido. Está todo preto. Agora vamos olhar aqui. Qual é a espessura da chapa. É 4,8 milímetros. Por uma largura de profundidade. Aliás. Vamos chamar de profundidade. De 38. Ou seja. 1 polegada em meio. Então. Venham em chapa metálica. Flange, base, aba. Venham aqui. Girem aqui. Para a gente ver como vai ficar. Aqui. Ele já está na posição certa. Que é por fora. Então. Coloquem aqui. 50. Deixa eu ver quanto era aqui. Era 38 milímetros. Desculpa. Coloquem aqui 38. Aqui ele já vai estrudar aqui a nossa peça. E como raio de dobra. Coloquem 5 milímetros. E deem em. A espessura é. 4,8. E deem ok pessoal. Pronto. Gerou a nossa peça. Agora cliquem aqui em orientação de vista. Venham aqui em isométrico. Agora. Venham aqui em recursos. E peguem a ferramenta. Filete. Cliquem nela. Ele já vai buscar para nós. Esse filete aqui. Caso não esteja. Selecionei ele. Agora eu vou fazer daquele modo. Que eu ensinei para vocês. Na última aula. Onde eu clico aqui. Nessa face. E rapidamente. Clico com o botão direito. E já clico nessa. E clico com o direito novamente. Que ele só pula a janela de seleção aqui. Não precisa eu clicar aqui. E vir aqui. Não precisa. Então vamos lá. Com essa janela aqui. Acionada. Vou clicar aqui. Botão esquerdo e direito. Bem rápido. Esquerdo e direito. E aqui a mesma coisa. Esquerdo e direito. Estão vendo que ele já gerou. Ele tinha gerado aqui. Vou clicar aqui. Clicar aqui. E vou vir em. Botão direito. E vou vir em editar recursos. Estão vendo pessoal. O que ele fez. Ele já gerou o nosso. Arco. Digamos assim. O nosso círculo aí. O nosso meio círculo. Na extremidade da chapa. E eu vou salvar aqui. Agora vou fazer a mesma coisa. Aqui embaixo. Ferramenta filete. Aqui pego a ferramenta. Essa aqui selecionada. Seleciono essa caixa. Olha só. Botão esquerdo e direito. Esquerdo e direito. Esquerdo. Ele já faz ela aqui. E vou dar ok. Vou girar aqui. Vou clicar aqui. Vou dar enter. E vou colocar normal. A nossa visão aqui. Agora. Pessoal. Caso vocês não consigam. Exibir. Esse globo. Transparente. Cliquem aqui. Na. No espaço. Na tecla espaço. E coloquem aqui. Normal a. Depois de estar selecionada. Essa face. Selecione ela. Clique em espaço. E coloquem. Normal a. Agora. Vamos pegar a ferramenta. Vamos dizer aqui. Esboço. Ferramenta. Círculo. Vou aproximar aqui. Vou aproximar. Nessa aresta. Nessa aresta aqui. Vai ficar laranja. E ele vai mostrar pra mim aqui. Um ponto preto. Vou clicar nesse ponto. Com o círculo. E vou clicar aqui. Mais ou menos. Vou diminuir o zoom. E aumentar. E vou fazer a mesma coisa aqui. Vou clicar nesse ponto. Nessa linha. Laranja. Ele vai exibir pra mim. Esse ponto preto. E vou dar mais um clique. Vou clicar aqui no ponto preto. E vou arrastar pra cá. E vou pressionar. Aparece. Agora. Vou selecionar. Esse círculo aqui. Selecionei. Pressionei. Control. E mantive pressionado. Afastei. Movimentei próximo aqui. E vou selecionar esse outro círculo. Com o control pressionado. E vou dizer que eles são iguais. E vou dar ok. Agora. Vou lá na nossa peça. E vou ver qual o diâmetro. Diâmetro de 14. Porque provavelmente vai passar um M12 aqui. Um parafuso com 12 milímetros de diâmetro. Vou clicar em dimensão inteligente. Vou clicar aqui. No círculo. E vou colocar 14 rodarenta. Pronto pessoal. Ele gerou nossos. Os nossos esboços. E aqui. Ele está assim pra cá. Talvez vocês achem estranho. Mas ele está assim. Porque eu usei essa face aqui. Como base. Para o meu esboço. Como face. Para o meu esboço. Então. Se vocês girarem aqui. Vão ver que ela está alinhada com a de baixo. Não tem problema. Agora eu vou vir aqui em recurso. Corte extrudado. E vou colocar. Onde está cego. Vou colocar passante. Vou vir aqui em cego. Clicar aqui. Colocar passante. Ele já vai. Atravessar toda a nossa peça aqui. E vou dar enter. E pronto. Está aqui a nossa peça pessoal. Agora. Vou vir aqui no plano. Deixa eu ver aqui qual plano. Direito. Não. Não dá o direito. Então façam o seguinte. Venham aqui. Em flange. Base 1. Cliquem com o botão esquerdo. E venham aqui. Em editar recurso. Aqui. Ele está mostrando a nossa peça. Ao invés de colocar cego. Coloquem em plano médio. Que ele vai colocar o esboço. No centro da nossa peça. E dêem ok. Deixem com 38. E dêem ok. Pronto. Agora. Cliquem no plano. Direito. E ele vai estar no centro da nossa peça. Cortando ela. Cliquem no plano direito. Botão direito nele. E cliquem em exibir. E pronto. Já está exibindo aqui. Bem no centro da nossa peça. Agora. Material. Não especificado. Botão direito. Editar material. Aqui em aço. Coloquem. 1020. Aplicar. Fechar. Lá em cima. Onde tem peça 8. Cliquem com o botão direito. Venham aqui na seta. Lá de aparência. Peça 8. Arrastem para baixo. Coloquem. 255. 89. Zero. E dêem ok. Pronto. Está aí a nossa peça. Vou salvar ela. Já buscou a minha pasta. A nossa pasta aqui na área de trabalho. Vou arrastar aqui para baixo. Vou pegar a 033. Cliquei na 033. Vou pegar a referência dela. O código dela. E vou colocar aqui 034. E vou dar enter. Pronto. Está salvo a nossa peça. Vou ver aqui. Era 034 mesmo. E finalizamos essa peça aqui. Vou minimizar. Fechei ela. Vou salvar novamente. Fechar. Vou minimizar aqui. Vou pegar a 034. E vou excluir ela. Já vou para a 035. Que é a nossa última peça. E é essa peça aqui de baixo. Onde vai parafusada. Essa chapa que a gente fez. É uma peça aqui embaixo. Vou tentar dar um zoom aqui. Para mostrar para vocês. Essa peça aqui. É a 035. Ela é onde vai parafusada. É essa peça que a gente acabou de fazer aqui. Então vamos lá. Vou diminuir o zoom aqui. Vou pegar a 035. Pegue o plano superior do sódio. Eu vou vir aqui no sódio. Novo. Dois cliques em peça. Vou pegar o plano superior. Botão direito ou esquerdo nele. Esquerdo para ser melhor. E venho em esboço. Ele já vai colocar normal a nossa visão. Aqui. Agora. Faça o seguinte. Vamos ver como é que é a nossa peça. Ela é nesse formato aqui. 23. 30. Por 50. Essa medida dela aqui. 23. 30. 50. Então vamos lá. Pegue a ferramenta linha. Não é nem de centro. É linha mesmo. Ao aproximar aqui. Quando ficar tracejado. Deem o clique aqui. Para o outro lado. Mais um clique. Aproveitem que ele já está aqui. E já puxem para baixo aqui. E mais um clique. E pressionem ESC. Peguem a ferramenta linha novamente. Podem clicar. Enter. Se preferirem. Que ele vai buscar a ferramenta linha já. Deem o clique aqui. Peguem essa extremidade aqui. Que vai ficar laranja. Deem um clique. E coloquem nessa posição. Aqui. Coloquem nessa posição aqui. Menor que a outra linha. E pressionem ESC. Agora. Selecionem essa linha aqui. Essa nossa linha aqui. Pressionem CTRL. E mantenham pressionado. E selecionem a origem. Vai ficar um ponto laranja. Selecionem a origem. Coloquem ponto médio. E deem OK. Peguem dimensão inteligente novamente. Selecionem essa linha aqui. Cliquem nela. Arrastem para cá. E coloquem a dimensão de 30 milímetros. Essa linha aqui. Mesma coisa. Cliquem nela. Arrastem para cá. Mais um clique. 23 milímetros. Essa linha aqui de cima. Venham nela. Cliquem nela. Arrastem para cima. E coloquem 50 milímetros. Pronto. Já ficou preto. Digamos assim. Ou totalmente definido. Nosso esboço. E vamos ver aqui. A nossa peça. Tem a espessura de. Faltou uma cota aqui pessoal. Esqueci de colocar uma cota no desenho. Isso acontece. Não tem problema. Mas essa chapa aqui. Como eu coloquei um raio de dobra de 5 milímetros. A espessura dela. Eu devia ter colocado uma cota aqui. Com a espessura dela. Mas a cota dela. A espessura dela. Eu sei que é 5 milímetros. Peço desculpa para vocês. Acabei esquecendo de colocar essa cota aqui. Mas é 5 milímetros a espessura dela. Então vamos lá. Bora. Venham aqui em chapa metálica. Flange base e aba. Cliquem aqui. Ele já vai estrudar ela aqui. Porém. O nosso esboço está internamente na chapa. E eu preciso inverter. Preciso que ele seja externo. Então venham aqui em direção inversa. Que ele já vai inverter. Aqui. Coloquem 4,8. Está certo. O raio está certo. 5 milímetros. E a altura dela. Vamos ver. É 50 milímetros. Então aqui. Além de colocar 10. Coloquem 50. E deem ENTER. Aqui em cego. Coloquem em plano médio. Para ele colocar metade para cima. Metade para baixo. Feito isso pessoal. Usando com 4,8. 5 milímetros e 50 aqui em cima. Deem OK. Pronto. Está pronta a nossa peça. Agora. Selecionem essa face aqui. Pressionem. Espaço. E venham aqui em normal a. Que ele vai colocar ela. Alinhada a nossa visão. Normal a nossa visão. Cliquem aqui fora. Cliquem novamente nessa face aqui. E venham em esboço. Aqui. Na linha. Cliquem na seta ao lado de linha. E peguem linha de centro. Selecionem. Esse ponto aqui médio. Que ele vai pegar. Dessa nossa aresta. Superior. Selecionem. Esse ponto aqui. Que ele vai pegar. E puxem uma linha até aqui embaixo. Verticalmente. Ele vai manter aqui. E pressionei em esboço. Para cancelar. Na verdade. Eu não precisava nem eu ter feito. Essa linha aqui. Porque agora que eu vi aqui. Que a origem está aqui no centro. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem que fazer. Esse furo aqui. No centro da nossa peça. Com o diálogo de 14. Então como a origem já estava aqui. Não precisava eu ter feito. Essa linha. Mas não tem problema pessoal. Deixem ela. Agora venham aqui na ferramenta. Círculo. Selecionem. Aproximem aqui. Do centro da nossa linha. Ou da nossa origem. Vai ficar. Laranja. Um ponto laranja. E cliquem nele. E arrastem para fora aqui. Um clique. Solta. Arrasta. Mais um clique. Pronto. Agora pressionem ESC. Venham aqui. Em dimensão inteligente. Selecionem esse furo aqui. Puxem ele para fora. E coloquem em 14. E deem ENTER. Agora venham em recursos. Corte estudado. Girem aqui. Coloquem aqui. Passante. E deem OK. E pronto pessoal. Finalizamos aqui a nossa peça. Vamos ver aqui. 23, 30, 50, 50 aqui. É isso aí. Finalizamos a nossa peça. Vou vir aqui. No plano superior. Vou exibir ele. Venham aqui. Aliás, o plano superior não precisa vocês exibirem ele. Deixem assim. Venham aqui só no direito. Cliquem nele com o botão esquerdo. E coloquem exibir. E cliquem aqui fora. Material. Botão direito. Editar material. AISI 1020. Cliquem aqui. Aplicar. Fechar. Aqui em peça 9. Botão direito. Ao lado de aparência na seta. Cliquem em peça 9. Puxem a barra para baixo. Coloquem 255. 89. E aqui vai o 0. E deem OK. E está aí, pessoal. Finalizamos a nossa última peça do nosso projeto do guincho hidráulico. Vou salvar ela. Vou vir para baixo aqui. Já está na nossa pasta. 34. Vou dar dois cliques para editar. E colocar 35. E vou dar Enter. Pronto. Salvei. Vou fechar. Vou minimizar aqui. Era a nossa última peça do projeto. Vou fechar aqui. Vou fechar ela. Aqui. E vou deletar já. Vou fechar essa pasta. Não tem mais nada aqui dentro dela. Para acabar as nossas peças. E, pessoal. Agora. No próximo vídeo que eu for fazer. Vocês vão ter aqui o... Deu um probleminha no meu mouse aqui. Espera aí. Vou abrir essa aqui. Aqui. Bom. Acabamos de modelar todas as peças. Acabamos de modelar todas elas. Todas as peças a gente já desenhou. Agora, no próximo vídeo. Eu vou fazer a montagem desses conjuntos aqui. Que aqui é um conjunto. Nós vamos montar todas essas peças. Depois montar esse outro conjunto aqui. E depois esses outros conjuntos inferiores aqui. Que são a base. Depois da gente montar esses conjuntos. Nós iremos montar todos eles em uma única peça. Que vai ser essa 001. Que é o nosso projeto do guincho completo. Entenderam? Então, nós até agora. Nos quatro vídeos que a gente fez. Modelamos todas as peças do nosso projeto. E agora nós vamos montar elas. Certo? Então. Digo para vocês. Continue acompanhando. Que nos próximos dias. Eu vou estar postando esse outro vídeo. Da série. Com a gente. Que vai vir coisa nova para vocês. Que será nós montando essas peças aqui. E fazendo o nosso guincho. Já adianto para vocês. Que nesse próximo vídeo. Já vai ter para download. Eu vou deixar o link abaixo dele. No próximo vídeo. O download para vocês fazerem. Dessas peças aqui. Que são. Que é o nosso rodízio. Tá? O macaco hidráulico. E os punhos. E a corrente aqui. E esse grampo aqui. Que são. Os nossos itens de. Do projeto. Peço para vocês. Que já. Entrem. Tem um vídeo meu. Que é sobre. Uma biblioteca de parafusos. Procurem aí nos meus vídeos. Que vocês vão encontrar. E já peço. Que abaixo desse vídeo. Que vocês cliquem no link. Coloquem o e-mail de vocês. Que eu já vou estar enviando para vocês. A biblioteca de parafusos. Que eu tenho. Para nós todos. Utilizarmos os mesmos parafusos. Para fazer esse projeto aqui. Que vão parafusos aqui. E aqui. Para fixar os rodízias. Aqui vai parafusos. Então. Entrem. Em um dos meus vídeos. Que tem aqui. No canal. Do YouTube. No Facebook. Cliquem no link. Que tem abaixo do vídeo. Coloquem o e-mail de vocês. Que eu vou estar enviando. Os parafusos para vocês. Quando o próximo vídeo. Vocês já estarem. Com todo o material. Tá bom pessoal. Então tá. Próxima aula. Nós iremos. Próximo vídeo aqui. O quinto vídeo. Nós iremos montar esse. Começar a montar aqui. O nosso guincho hidráulico. Tá bom. Um forte abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.